Pai, faz o que eu sou, eu sou você, depois estará 2023, Viaduto do Chá, e olha só o que está na punta da língua do povo. Fábio Júnior faz parte de várias gerações, da vida de várias gerações, é isso? Da sua também? Da minha, principalmente. Qual música você mais gosta? Casa e Caçador. Essa aqui é o mais gosto. Casa e Caçador, dá uma palhinha. É só eu falar o nome, Fábio Júnior, e olha só a reação. E sempre a fisionomia alegre, feliz, contagiante, tem um público enorme de pessoas e esse público ele nunca perde. É um ícone. Acompanha Fábio Júnior há muito tempo? Ah, acho que desde criança. Foram muitas gerações de olho nele, quando estava na telinha e na telona. Você fala brasileiro. Boa noite. Filho de uma pianista e um motorista de táxi, Fábio Correia Airossa Galvão sempre teve um sorriso fácil e um jeito de moleque. Enquanto ajudava na banca de jornais da família, entrava nos palcos com os irmãos. De lá pra cá foram mais de 50 álbuns e 6 DVDs. E o muso vai se tornar um setentão agora, no dia 21 de novembro. O Fábio Júnior sempre foi um sex symbol, né? Continua. Ele continua? Continua. É? Faz o coraçãozinho já bater mais forte. E para comemorar as décadas de talento e charme, Fábio Júnior vai fazer uma turnê por todo o país para a alegria dos fãs. E claro que eu não ia perder a chance de contar mais sobre os planos deste ídolo que celebra bem mais do que os 20 e poucos anos. Impossível falar em Fábio Júnior sem pensar em romantismo. Um artista completo que fez história na música romântica aqui no Brasil. São quase 60 anos de carreira, prestes a completar 70 anos de idade. Fábio agora vive um momento muito especial, gente. Está aqui o nome, ó. Bem mais que os meus 20 e poucos anos. Olha só. Como é o Fábio hoje, com bem mais que os seus 20 e poucos anos e o Fábio lá de trás. Você sempre acreditou, porque você começou muito novo, né, Fábio? Comecei com 12. Com 10 eu já sabia o que eu queria fazer na vida. E eu assistia, na época, tudo que era programa musical. E foi assim, eu anotei o interesse na época da Band. Fui lá, fiz o teste, passei. Aí fui fazer o primeiro programa de televisão. Até que veio o primeiro sucesso. Se é que dá para dizer assim, porque você é o cantor dos hits, né? Dá para dizer que o primeiro foi o que te levou? Pai. Pai. Na época, eu quase nem acreditei, porque virou a Janete Clare assistiu e botou de tema da novela. Uma música lenta pra caramba. O cara da gravadora falou assim. Como você chama mesmo? Fábio, não sei. Essa música tem mais de cinco minutos. Você não vai tocar em rádio, não. Esquece esse negócio. Não acreditaram muito. Você vai virar cantor de uma música só. Eu tenho muita sorte. Sou muito abençoado, muito protegido. Porque eu jamais imaginei chegar aqui. Chegar até aqui. Eu pensava assim, sei lá, quando eu tinha 18, 20. Meu Deus do céu, no ano 2000, será que eu vou estar cantando? Eu tinha certeza que era cantar. E parecia tão longe, né? 2000, tão distante. Meu pai sempre foi fã do Fábio Júnior e eu cresci ouvindo o Fábio Júnior. Fábio casou seis vezes antes de encontrar Maria Fernanda Pascucci, a Fê, em 2011. Ela era presidente do fã-clube de Fábio Júnior. Os dois se casaram em 2016. Ela é muito especial. Eu tenho a maior admiração por ela. Agora, tem consciência que você continua sendo o galã e alma gêmea dessa legião de fãs aí, Fábio? Eu já te falei isso. Eu tenho muita sorte, sou muito protegido, muito abençoado. Pena que ele já foi casado muitas vezes, né? Mas eu queria até me candidatar. Um homem desse do meu lado falando tudo isso todos os dias. Casaria com o Fábio Júnior? Com certeza. É que agora ele está muito bem casado. Agora ele se ajeitou. Que seja feliz. Agora, como que faz para chegar aos 70 anos assim, Fábio? Assim, porque todo atrapalhado assim? Não, tão jovem, cheio de vitalidade. Você divide ali nas suas redes sociais com os fãs a corrida matinal, a limpeza de pele. Mas eu estou me cuidando faz pouco tempo, viu? Mas sem neurônio. Sem neurônio. Não é que, sabe, eu vou lá e faço com o maior prazer. Não, tem dia que você fala... Hoje não. Mas se não for a sequência, você não pega o ritmo aí, complica. Direção aos setentinha. A gente falou aí, um artista completo. Compositor. Compositor, ator, apresentador e cantor. Apresentador. Vou pedir para a minha diretora trazer aqui um momento para você rever. Porque você é um setentão, assim como a Record TV. Record também completou 70 anos esse ano. Eita. Dá uma olhada nisso, Fábio. Sem limites para a saída. Vai começar comigo mesmo, mentindo. É o seguinte. Eu mergulho de cabeça em tudo que eu faço, mesmo. De coração, de corpo e alma. E hoje também estou aqui entregue mais uma vez, graças a Deus. Que não podia faltar, né? Caramba, a estreia. Que não podia faltar a estreia do seu programa. Meu Deus do céu. É assim até hoje? Você se entrega de corpo e alma para absolutamente tudo que você se propõe a fazer, Fábio? Não tem outro jeito. Senão eu... Eu fico pela metade aí. Quem é seu fã, acompanha o show, sempre encontra aquele Fábio Júnior carismático, ativo, cheio de vitalidade, disposto. Você está trazendo isso na sua nova turnê também, Fábio? É um show diferente. É um show diferente. Diria cinco músicas aí que não podem faltar no show do Fábio Júnior. Vinte e poucos anos. Alma Gêmea. Quando Gira o Mundo. Caça e Caçador. Bom, o momento, sem dúvida, é de gratidão. É. Mas como estou diante de Fábio Júnior, não dá para falar assim, gratidão por esse momento. Não, eu estou falando de gratidão. Não, eu estou te agradecendo. Eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo e vamos brigar por causa disso. Chega, corta. Não, e aí a gente agradece e sabe assim, ó. Obrigado! Era porque o meu cabelo era mais comprido quando eu fazia isso. Obrigado! É isso. Obrigado, Tatiana. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado!